Nansou Moongate é uma comporta construído no ponto de encontro de Suwon Xeong Stream fluindo para o sul e para o castelo. A lua restaurada de Nansou está localizada a jusante do riacho Suwon. E tem nove portões lunares semicirculares de Hongye. Além disso, foi feita uma passagem numa ponte de granito e instalada uma porta. Na preparação da água aumenta de volume. O portão consiste em nove portões em arco e na cabeça dele está construída poça para combater uma invasão de inimigos. Em caso de emergência, foi usado como espaço onde os militares puderam se preparar para atacar. Para restaurar o portão da lua Nansou, Suwon City vinha realizando inspeções no local do portão Nansou Moon em 2004. E a restauração foi concluída em junho de 2012. O portão Southern Water foi construído no topo do riacho Suwon Xeong, o riacho principal fluindo através da fortaleza Rua Sang. Enquanto os sete arcos, chamados Hongye YW em coreano, foi construído no book Sul Moon Gate no curso superior do rio Sugen Ocean. O portão da lua Nansou localizado a Jusante tinha nove arcos. Que é chamado Hongye YW é em coreano? No topo dos arcos há uma grande sala com paredes de tijolos que acomodou centenas de soldados em guarda. Arte, que é chamado de Hongye YW é em coreano? É uma estrutura construído em forma semicircular como um arco-íris. Fora de Nansou Moon, um muro foi construído bem acima de Hongye YW é para evitar que os inimigos cruzem. Lá dentro, centenas de soldados construíram canhões longos que poderiam proteger o portão de água. Cercas de ferro foram instaladas nas nove comportas para evitar a invasão inimiga. Esta comporta foi destruída pelas enchentes e reconstruída várias vezes. Foi totalmente perdido por uma grande enchente em 1922 e foi escavado para ser reconstruído em 2012. Durante a reconstrução, uma hidrovia separada foi instalada em cada lado da comporta em caso de chuva forte. Através do uso de Su ganhou stream. O que era necessário para instalações residenciais confortáveis em Su Wong Rua Sang e a vida cotidiana no castelo tornou-se mais conveniente. No entanto, devido à natureza do portão de água, as comportas devem estar sempre abertas. Para complementar essas vulnerabilidades militares, instalações vizinhas foram instaladas para que muitos soldados possam proteger as comportas. Com base neste propósito, a Lua Nansou também foi bem construída e também possui um belo exterior. No caso da fortaleza Su Wong Rua Cantada, não há nenhum grande rio por perto, e Su Wong String é o único String. Não havia nenhum grande rio em Su Wong. Embora fossem as fraquezas geográficas de Su Wong Rua Sang, O rei Jung Jo da dinastia Joseon tentou criar uma próspera capital em Su Wong Rua Cantada. Então por meio do uso do Su Wong String, ele tenta construir reservatórios para garantir recursos hídricos e fazer um novo lago que era um elemento essencial do Palácio Real nos tempos antigos embora o Su Wong String seja um riacho pequeno. Em caso de chuva forte, a área da fonte de água pode inundar. Ao construir duas comportas, ele tentou dois gols ao mesmo tempo. Acho que seus dois gols foram controlando a enchente e desfrutando de entretenimento na lagoa. Através do portão norte da água, um riacho transbordando de um lago chamado Yong Yong, perto do portão Buk So Mun, poderia chegar a Nan So Mun localizado perto do portão Pau Dao Mun, que era o centro de comércio da época. O nível da água teve que ser ajustado para evitar inundações nas áreas vizinhas. Por que não havia grandes montanhas ao redor do lago chamado Yong Yong? E Su Wong Shaeong String, que transbordava de Yong Yong, era um pequeno riacho, no processo da lua North Soul à lua South Soul. Estima-se que o nível da água de Su Wong Shaeong poderia ser suficientemente controlado. Por que o rei Yong Jo considerou a segurança de Su Wong Hua Sang Fortress como prioridade máxima? Ele fez dois portões de água no pequeno riacho Su Wong para evitar que os fluxos transbordem. Especialmente, Nan So Mun está perto do portão Pau Dao Mun, que era um centro comercial com mercados comerciais circundantes. Para proteger ainda mais a área circundante, presume-se que a lua Nan So foi construída. Livro So Mun Gate, também conhecido como Hua Hong Mun Gate, foi lindamente projetado e construído, e se misturou com a paisagem circundante. Por outro lado, Nan So Mun desempenhou um papel importante na prevenção de inundações de toda a fonte de água como a última comporta do Su Wong String. Se você for aqui, você pode identificar que foi projetado maior, mais forte do que o Portão da Água Norte. Perto do Portão da Lua Nan So havia várias áreas onde muitas pessoas entravam e saíam. Então o tamanho do Portão da Lua Nan So é relativamente maior que a Fortaleza Su Wong Hua Sang. Estima-se que Nan So Mun foi responsável por controlando o nível da água do Riacho Su Wong. Ao chegar ao Portão Nan So Mun o tamanho do Riacho Su Wong ampliado, e por isso exigiu um projeto para construir com mais segurança. Na Dinastia Joseon embora Nan So Mun Gate fosse grande o suficiente. Depois disso, ocorreram duas grandes inundações e Su Wong String inundado. Em caso de inundação, Nan So Mun Gate desabou e foi reconstruído. No passado instalações de drenagem e irrigação para Su Wong String não foram instalados separadamente. Portanto, estima-se que Nan So Mun Gate não conseguiu impedir a grande enchente. No entanto, naquela época no passado Heung Jo projetou e fez um grande lago em Su Wong Hua cantou Fortaleza para aproveitar os recursos hídricos. Ao construir o Portão das Águas Norte e o Portão das Águas Sul, Kim Jung Jo tentou a gestão de recursos hídricos. Deve ter sido um desafio inovador. E aí E aí E aí E aí Obrigado.